E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô muito de boa não, rapaziada, porque eu quero falar pra vocês, mano, uma coisa que aconteceu aqui em casa. Aconteceu uma coisa aqui em casa ontem, tá ligado? Em que o Eduardo tava aqui em casa e ele presenciou junto comigo também, que foi uma situação que o meu vizinho arrumou pra mim. Não sei se vocês lembram aí, mas essa semana o meu vizinho veio aqui em casa pra reclamar do meu carro novo, que no caso, mano, é o Audizão ali, ó. Esse carro aqui, mano, é o meu carro novo, eu acabei de pegar ele. Olha o motorzão do bicho, velho, olha o motorzão dele. E meu vizinho veio em casa aqui essa semana pra reclamar do carro. Ele veio falar assim que quando eu tinha vendido o meu Corvette, tava tudo bem, que tava tudo certo, só que agora que eu comprei esse outro carro, eu já tô incomodando ele. Diz ele que isso é o problema. E mano, o que aconteceu foi muito chato. Eu tava aqui em casa, tava aqui no fundo conversando junto com o Eduardo, quando de repente, né Eduardo? Fala aí, o que aconteceu ali no portão? Interfonezinho. Viatura. Polícia. Viatura, mano. E aí, tipo, eu vi que a polícia, mano, não tinha muito o que explicar o porquê que ele estava ali. Eles falaram que simplesmente receberam aí uma denúncia, né, de que tava tendo barulho, de não sei o quê e tal, tal, tal. E tiveram que vir, né, mano? A parte mais triste é o quê? Apareceu algum vizinho pra justificar o que tinha chamado? Nenhum, só a polícia. Só a polícia, né? Então, a polícia pegou, acabou entendendo aí o nosso lado e falou assim, tá, perguntei pra eles. Mas estão reclamando por causa do barulho do carro e da minha voz, que foi o que chegou lá pra eles. Por que que a pessoa que reclamou não quer vir aqui, não quer se mostrar? E foi aí que eu lembrei. Falei, mano, o carequinha lá veio aqui essa semana e começou a reclamar um monte de coisa. Começou a falar do carro, começou a falar do antigo carro, começou a falar dos meus amigos, começou a querer me insultar. E foi aí que eu se liguei, mano, falei, isso aí é coisa dele, vai, isso aí é coisa dele. Não sei se você lembra de uma vez que ele chamou, acho que talvez você não morava aqui em casa, mas você deve ter ficado sabendo, né, porque eu tinha te contado, eu acho. E, mano, é muita cara dele, né, fazer isso. Não tem outra pessoa, não sei se você não for ir. É, porque ele já não é um monte de nós, né, mano? Tipo assim, eu não sei o que ele vê tanto de errado aqui, ó, nessa moto linda, maravilhosa. Tá bom que ela, né, ela tem um ronquinho... É de boa, de boa, mano. É, de boa. Tá ligado? É de boa, deixa eu só desligar aqui que senão eu não consigo falar com vocês. Ô, Jack, você tá aprontando aí, mano? Olha isso, gente. Ele é maluco, mano. Esse cachorro tem hora que vocês vê ele dormindo, tem hora que vocês vê ele louco desse jeito aqui, ó. Hoje você taca o negócio no corpo, né? Hoje você taca o negócio no corpo, né, cachorro? Vai entender o que que se passa na cabeça dele, mano. Eu queria muito entender o que se passa na cabeça do Jack, sabia? O que você sabe que ele deve pensar da vida? Comida, 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 passear, passear, carro. É isso só. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui agora, vou dar uma volta, porque eu quero conversar com vocês sobre esse assunto do vizinho. E também que eu já tinha comentado que esses problemas, quando começam a acontecer, mano, eu acho que eu preciso se mudar. Porque não dá pra ficar numa casa em que o vizinho te persegue. Porque se eu continuar aqui, mano, ele vai continuar me perseguindo. E detalhe, mano, o cara é encrenqueiro. Qualquer hora, tipo assim, pode dar uma confusão muito grande. Mas isso, vamos conversar aqui, ó, dando uma lesão de moto, que eu sei que vocês curtem o rolê de moto. E eu também já consigo explicar tudo pra vocês certinho. Já deixa o sininho de notificação ativado aí, ó, pra você não perder notificação dos próximos vídeos. E vamos lá, que eu quero explicar pra vocês tudo que tá rolando e o que que eu tô planejando fazer pra me defender desse vizinho maluco que eu tô aqui. Bora lá. Eu queria muito, tipo, descobrir qual que seria a casa dele, galera. Porque eu tava perguntando pra ele aquele dia que ele veio reclamar pra mim, né, o meu vizinho, e ele não fala, mano, qual da casa que é a dele, tá ligado? Ele simplesmente vai embora e se a gente tentar seguir ele, ele ainda pega e vai andando, vai pra avenida, tá ligado? E se esconde, mano. É meio complicado isso aí. Mas o que eu penso é o seguinte, mano, como ele não consegue se conter na hora que ele tenta resolver comigo, por que que ele não, sei lá, manda alguém que tenha mais educação, mais cabeça, pra tentar resolver isso? Agora, eu fiquei bem chateado aí que ele pegou e acabou chamando a polícia. De novo, tá ligado? Ele chamou a polícia porque simplesmente eu peguei e liguei meu carro, mano. É incrível como que pode, mano. Aí que eu falei pra vocês que esse vizinho, tipo, ele não é um vizinho que só reclama, ele é um vizinho invejoso, né, mano? Invejoso. Porque, poxa, ligar o carro, agora é o fim do mundo, eu vou te falar, tá complicado, galera. É complicado, mano, porque o carro ali, mano, é o meu sonho, sabe? E não tem como não ligar ele, né? É meio difícil sair empurrando um Audi R8 agora, né? De Corvette era difícil, imagina o Audi R8. Em detalhe, né? O carro tá com escape original, original. A CB1000 não tá de escape original, mas ele reclamou. Então, não importa a situação, ele vai reclamar. Então, eu tava até vendo aí, de alugar outra casa de gravação, outra casa. Não sei se é uma boa ideia, preciso da ajuda de vocês aí também. Vocês acham que eu devo ir atrás numa casa de gravação nova, de repente a gente, sei lá, consegue encontrar um lugar aí mais bonito, um lugar mais da hora, não sei, porque tem dado problema, sabe? E esse problema aí, ó, vai se agravando, sabe? O cara começa a querer arrumar confusão, começa a procurar outros meios aí de prejudicar a gente, né? Começa a procurar os meios dele de prejudicar, e eu não curto isso, mano. Eu fico com bastante medo, velho. Ó o Fusquinha, mano, conversível. Eita, brabo, hein? Brabo. Você é louco, top, hein? Tá top o Fuscão, hein? Aí sim, parabéns. Ó, ternagelo, pá, vermelhão. Da hora, da hora, da hora. Podia ser um vizinho assim, né? Com Fusca assim, ó. Pá, da hora, tá ligado? Mas não, tá aquele maluco lá, mano. O cara é doido, velho. O cara é doido, porque inventar moda, velho, pra pegar e chamar a polícia, eu vou te contar, hein, mano? É complicado, rapaziada. É complicado, complicadão, mano. Tipo assim, eu não sei de qual que é do vizinho lá, o carequinha, né, mano? Dá pra ver que ele é invejosão, né, mano? Invejosão é tenso, porque de um jeito ou do outro, eu sempre vou ter que ligar o carro, vou sempre vou ter que ligar a moto, sabe? Eu já vi amigo meu que tem problema aí com carro também em prédio, tá ligado? Não lembro quem que foi, mano. Eu acho que foi o... do canal Alas, que falou pra mim uma vez que eles tinham o Audi R8 vermelho, sabe? Ou tem ainda, né, o Audi R8 vermelho. E ele falou pra mim que um dia o síndico pediu pra ele sair empurrando o carro de dentro do prédio, mano. Olha esses prédios por aqui assim, tá ligado? Eu sei lá onde que é o prédio, mas eu sei que ele falou pra mim que o síndico fez ele mandar eu sair empurrando o carro. Eu fico, meu Deus do céu, como que os caras têm coragem, mano? E eu te pergunto, se numa casa já tá dando esses problemas, imagina se eu me mudo pra um prédio, tá ligado? Imagina eu num prédio. Num prédio, você bebeu zona na garagem, você ligou, vai... XJ, você liga... Tudo aí, você liga... Quebrou, né? O Uno, você vai ligar... Espirrando tudo. O R8 vai errar mais que as trombetas do... Não sei da onde, na hora que deixar só o cano. Na hora que eu vou deixar só o cano. Não vou deixar com aquele escape original. Só o cano, talvez não, né, mano? Mas colocar um escape esportivo brabo nele, ah, isso aí eu quero fazer, mano. Isso aí eu tenho que fazer, porque, nossa, vai ficar zica demais. Vai ficar zica demais, tá ligado? Olha lá, o cara mandando um salve ali, o salve. Se eu dar um corte aqui, meu filho, eu vou preso ultimamente, a coisa tá feia pro meu lado. Não posso acelerar mais nada. Se eu acelerei parado, se eu liguei o carro, já tô quase indo preso. Liguei o carro, já tá dando ruim pro meu lado. Olha a estraladeira que dá isso aqui. E, mano, falava pra você, mó suave lá em casa, velho. Mó suave, porque eu ligo o carro, deixo ele dar uma esquentada, aí eu dou uma aceleradinha de leve, assim, de leve, tá ligado? Eu não fico cortando giro lá em casa, que é o que faz mais barulho, né, mano? Que se pegar e chamar no corde giro, aí eu vou te falar. Aí o bagulho berra, mano. Aí o bagulho berra, tá ligado? Mas é complicado, mano. O que vocês têm a dizer? Eu tô querendo mudar mesmo de casa, tô querendo ir achar outra casa aí de gravação. Até porque agora tem a casa dos meus pais, que logo, logo eu vou morar junto com eles, vou estar dividindo esse espaço aí da minha vida. Vou morar tanto na casa dos meus pais, quanto na casa de gravação, junto com o pessoal que tem me acompanhado aí nos últimos tempos, né? Junto com o Eduardo, junto com a Maria, junto com a Camis, a Mandinha, a princesa, tá ligado? E tô pensando seriamente nisso, rapaziada. Seriamente nisso mesmo, né? É pegar e procurar aí uma casa de gravação nova, porque o BO tá ficando grande, mano. O BO tá ficando grande. Eu não entendo, mano. Eu não entendo, sabe? É o que eu tenho pra fazer, é rezar a Deus, pedir a Deus aí pra me proteger de pessoas más, pessoas que tentam te derrubar nessa vida. Não é a primeira pessoa já que tentou me derrubar, né? Não é a primeira pessoa que tá tentando, derrubar o louco da cabeça aqui. E eu tenho muita fé em Deus, tá ligado? Muita fé em Deus. Eu penso muito assim que pedras no caminho sempre vão ter, mano. Só tomar cuidado pra não machucar o dedão do pé na hora que bicuda elas, né? Porque dói, né? Chutar a pedra com o dedão do pé, pô. Tem que chutar com classe, né? É complicado, mano. É complicado. Esse vizinho aí, eu vou te falar, mano. Tá me dando um trabalhão mesmo, hein, mano? Foi só comprar o carro que ele já apareceu de novo. Já veio reclamar. O problema dele parece que é com as conquistas dos outros aí, né? Ele viu que tá conquistando alguma coisa nova. Ele já veio procurar motivo pra brigar, pra tudo, mano. O cara, não sei, parece ser um gênio da encheção de saco. É, não é possível. É um gênio da encheção de saco. Porque, mano, não bate na ponta da caneta essas coisas, sabe? Ah, mano, tava tudo em paz. Tudo em paz, tá ligado? Eu fiz até festinha em casa, né? Quando o Corvette já tava vendido. Que ficou aí, eu acho que um mês e pouco vendido o Corvette. Até festinha teve. Até festinha teve e ele não falou nada. Foi comprar o Audi R8. Brotou o cara do além, mano. Do além. Então, mano, realmente tá tenso, mano. Tá tenso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês têm um vizinho assim também. Vocês acham que eu tô certo, tô errado nessa. Porque, pra mim, realmente, tá muito estranho, tá ligado? Muito estranho o jeito que acontece a situação. E não a situação, né, mano? Acho que se eu fizesse um campeonato de corte de giro ali em casa. Tudo bem, mas não foi feito e tal, mano. É foda, mano. É foda. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar lendo tudo. Quero saber se vocês também têm esse tipo de problemas. Conte aí pra mim histórias aí de problemas que vocês já tiveram com o vizinho de vocês nos comentários, que eu vou estar lendo tudo. E, bom, vou encerrar por aqui, né, mano? Vou encerrar por aqui. Queria agradecer geral aí que tá acompanhando o canal. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON